Os piores santos no mundo Oi, eu estou com o Silvio Santos Olá, eu sou a Silvia Sainz Olá, eu sou o nome de Santo Inácio e eu estudo em Botafogo E como vocês podem ver, eu tenho o Pabô Boa tarde, sou só um longuinho e eu que estou cosparado de cheirar Olá, o último desafio à noite Bom, coisas que você só ouviria de um fracassado Sou foda Senhoras e senhores, está começando mais um Legendário Obrigado